Fala galera do YouTube, aqui em Fala Matheus E hoje estamos aqui com o amigo meu Fala aí Todd E aí o cara já começou me derrubando ali, ó beleza, eu estou procurando o meu blindado mesmo, é? E aí cara, você não está aí? Eu estou aqui em segundo, estou atrás de um cara chamado Léo Ovila Oliver 1527, agora está tudo beleza e não aconteceu nada Eu estou em segundo Eu estou em segundo, cara Não, que mentira, é que mentira Caraca, faz isso aqui no caminho, eu estou me derrubando, eu estou me derrubando 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 e ao eslo dar e não descer E aí 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 É isso aí é um recado do Todd para vocês Dá um like aí, se inscreve aí Deixa um like Um monte de like, deixa uns mil likes aí Que ajuda bastante aí, meu amigo Bastante mesmo Eu tô tentando ultrapassar o cara aqui Eu tô tentando e não consigo chegar nele não Eu tô tentando, eu tô numa disputa muito, muito da hora entre eu e o Leo Oliver Sério? Aham Ah Ah E... E diz E diz Puta eu contrai essas Dois assim Ah, você entrou em primeiro lugar, muito bom Uou, passei aqui no fogo Eu me ferrei Ah, eu também Ah Ah Caramba Eu me ferrei aqui no... Ah Não acredito que você deixa esse cara terminar em primeiro lugar E aí que eu vou terminar em... quinto 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 Eu me ferrei você pela câmera Tô vendo você aqui, ó Que? Eu tô vendo você pela câmera Você acabou de bater numa árvore Essa, hein? Árvore não, né? Não importe Não importe Ai, caramba Você tá quase acabando Tá Caramba Não dá Caramba, não dá Tá muito difícil Foi ele certo Você que tá assistindo? Hã? Você é peco? Não Perdi Nossa, galera Eu também perdi, hein? Perdi Eu também perdi, mas não Não tão feio assim Ô, Todd Todd Então, pessoal Isso foi o vídeo gostoso Até a próxima Falou!